Bom dia, meus amores do Super Dicas da Nativa. Tudo bem com vocês, gente? Comigo está tudo bem. Pode entrar que a casa aqui é de vocês. Então, gente, hoje o meu vídeo de hoje vai ser muito interessante. Eu vou ensinar aí uma técnica muito legal. Aqui eu tenho, olha, óleo de cozinha usado. Tá no vidrinho aqui que era de leite de coco. Eu nem tirei o papel, mas isso aqui é óleo de cozinha usado. E papel higiênico. O que será que eu vou fazer? Deixa o like aí, gente. Se tu gostar desse vídeo, tu deixa o like. Também se tu não gostar, tu deixa porque me ajuda, beleza? Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações porque vocês sabem, eu só trago dicas boas, hein? Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui como eu faço o meu fogo a carvão. Eu reutilizo o óleo ou a banha de porco, que nesse caso aqui é a banha. Viu que eu fritei uma carne nela e tá aqui, usada. Então, vamos lá. Chega mais! Então, gente, olha só. Eu tenho um pedaço grande aqui de papel higiênico. Aí eu vou fazendo tipo assim, como se você fosse usar pra outra coisa, sabe, gente? Mas não, só que eu faço um rolinho assim, ó. E eu coloco aqui no meio do fogareiro, do fogãozinho a carvão. Aí eu pego esse meu óleo usado. Como é usado, eu já tô reutilizando, então não tem problema. Porque óleo também não tá barato não, viu? Não vai usar óleo novo aí, não. Pega o teu óleo usado. Tanto dá pra acender a tua churrasqueira, quanto dá pra acender o fogãozinho a carvão. E olha só, gente, que beleza. Aí agora, eu venho aqui, ó, por em volta, posicionando os carvões. Geralmente eu pego com pega-brasas. Mas hoje eu tô sujando a mão, porque eu quero fazer um negócio bonito pra vocês verem aí muito rápido. Eu não gosto muito de vídeo longo. Eu gosto de fazer uma coisa assim mais rápida. Porque é melhor, né, gente? Vocês não cansam de assistir. E aí, gente, eu vou posicionando, olha, os carvão, deixando esse fogo em volta, como se fosse fazendo uma casinha pro fogo, viu, gente? É assim que funciona. Vocês viram como pega fogo rápido? Aí eu pego, olha, deixo aqui. E eu deixo aqui, então, um tempinho. Deixo esse papel higiênico pegando aqui. Gente, termina sendo uma forma prática, econômica, sem fumaça. Muito em conta. Porque você não gasta quase nada. O óleo já é reutilizado. Olha a mão como tá limpa. O óleo já é reutilizado. Já. Eu já usei esse óleo. Claro, se você quiser fazer com óleo novo, aí é um critério seu. Eu não faço, porque eu não vou gastar dinheiro, né? Então, aí olha aqui. Quando esse papel terminar de queimar, esse fogo, ele já vai tá feito brasa. Já vai tá uma maravilha aqui. Econômico, prático. Você não precisa gastar nada pra fazer. O óleo ia pro lixo. Vocês viram que eu liguei da primeira vez. Já foi com um palito de fósforo só. E um pedaço de papel higiênico. Só isso, gente. Então, é isso aí. Daqui a pouco, quando esse fogo tiver só aí em brasa, aí eu volto mostrando pra vocês como ele vai ficar bonito. Então, meus amores, olha só, olha. Pouco tempo. Olha só como já está. Tudo assim, bem... Bem cheio de brasa. Do jeito que toda dona de casa gosta. Olha isso, que maravilha. Então, gente, só com um pouquinho de óleo. Só com um pouquinho de papel higiênico. Você faz o seu foguinho sem fumaça. Olha aí, que maravilha, gente. Que beleza que tá isso aqui. Então, se tu não deixou o like, tu deixa aí o like. Se tu se inscreve aí no canal pra me ajudar. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Bem pequenininho. Mostrando como você acendeu o fogo da sua churrasqueira. Seu foguinho a carvão aí. Maravilhoso. Fica com Deus, gente. E aí